Oi, 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 vamos começar assim, tá? É pro game, vida, vem jogar Vai rolar jogo na casa, tu tá mais doce ouvidado Você na pasta é perpera, sua amiga posta raba Vou te dar um check-in, tomo, na cama eu te troco Olha pra cara do preto, cara de vagabundo Olha pra cara do preto, cara de vagabundo Toma, 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 toma Vai rolar jogo na casa, tu tá mais doce ouvidado Você na pasta é perpera, sua amiga posta raba Vou te dar um check-in, tomo, na cama eu te troco Olha pra cara do preto, cara de vagabundo Olha pra cara do preto Cara tipo a capela Olha pra cara do preto Cara tipo a capela Toma, toma, toma Olha pra cara do preto Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma